Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Lembrando que você pode acompanhar o nosso conteúdo também lá no nosso podcast, que é um dos mais ouvidos do Brasil na área de saúde. E você lembre também de deixar o seu comentário, é muito importante para a gente, a sua curtida, para que mais pessoas também possam desfrutar desse conteúdo. Compartilhe com as pessoas do seu convívio, que você considera que esse conteúdo pode tocar o coração delas. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, mobilize sua energia e agradeça a tudo o que já vivenciou até hoje. Exercitar a gratidão irá te colocar numa condição excepcional. O seu estado atual será a semente de um futuro vigoroso. Com gratidão estarás se aliando ao universo para gestar uma nova humanidade. Eu fico muito feliz com as pesquisas científicas, que mostram exatamente que as pessoas que estão no campo da reclamação, como se você criasse vícios e ativasse sempre aquelas mesmas redes neurais, isso leva você a um estado de estresse, leva você a um estado de repetição daquilo que você está reclamando. Quanto mais se queixa, quanto mais se vitimiza, mais atrai o que não quer. E por outro lado, as pesquisas mostram que esse estado de gratidão cria um ambiente propício, ele fortalece o nosso sistema imunológico, ele combate os hormônios do estresse, porque ele libera no corpo os hormônios que nos trazem um bem-estar, como a serotonina, a ocitocina, enfim. Ou seja, cria um ambiente poderoso de transformação e de cura dentro da gente. Então, essa é a recomendação de hoje da sacada quântica. Coloque a gratidão na sua vida. Por mais difícil que seja o desafio, ao invés de reclamar, ao invés de se vitimizar, procure olhar a oportunidade que está por trás do desafio e agradeça por esse desafio ter aparecido na sua vida, porque de uma forma ou de outra você atraiu essa situação para que você possa aprimorar a sua existência. Então, a gente aqui, no jogo da vida, não tem brincadeira, não. Quer dizer, tem a brincadeira se você souber jogar o jogo como se fosse uma brincadeira, entendeu? Ou seja, entendendo que os mesmos momentos difíceis estão nos oferecendo oportunidade. Quando a gente coloca a gratidão na nossa vida, a gente começa a entrar no jogo para ganhar, porque a gente sai de uma situação de resistência. Toda resistência que a gente cria em relação a algo, ao que a gente está vivendo, determina que a gente reforça aquilo que a gente está negando, que a gente está resistindo, e a gratidão abre um campo de novas possibilidades. É como se a gente aceitasse, dissesse, tudo bem, entendi, vou olhar o que está por trás disso, desse desafio e vou agora buscar me aprimorar. Então, isso modifica a química do seu cérebro, isso modifica a química do seu corpo e leva você, com certeza, para uma condição de usufruir do seu potencial. Então, pense sobre isso, veja se isso faz sentido na sua vida, agradeça mais, reclame menos, se queixe menos, se vitimize menos, que certamente isso irá fazer diferença na sua vida. Se gostou, deixe aí a sua curtida. E outra coisa, viu? No início do ano, nós estaremos lançando o nosso curso de um salto quântico na mente. Se você é uma pessoa que está querendo ir para um outro nível, dá um salto quântico na mente. Então, se prepare que a gente vai estar aí trazendo mais uma vez, mais uma turma, a sétima turma desse curso. Quem sabe você pode estar com a gente, alçando o voo, indo para um outro nível. Um grande abraço e até amanhã com mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho